Acho que não. Não sei do que estás a falar. Uma cena pequenina logo ali à entrada. Quando eu mergulhar já vejo. Então aquilo é o túnel. É o de cá. Não, não, não. É uma cena que eu estou a ver aqui a referir. Esse é o das escadas que desce lá para baixo. Não, esse é o que eu marquei. Estou a ver aqui uma cena... Ah não, é só uma barraquinha. Ah ok, eu já vi qual é que é. E tem um gajo atrás de ti, tem um gajo atrás de ti. Ok, acho que eles não foram para ir para baixo. Pô, e não cagaram-se todos. Deixa aqui e vamos ver se há aqui armas. E depois vamos acampar os gajos que vêm do outro lado. Está aqui uma VKM onde eu estou. Vai servir. Está aqui uma ABR tactical. Vou tirar esta merda toda. Está aqui 1x4 se quiseres. Não, o CAR é um Razor Wire. Isso é CAR. Com o Razor Wire. Com o Razor Wire. Dead Silence. Vou já ativar esta merda do Dead Silence. Acho que aqui dentro é que deve já ativar tipo os parques todos. Para ser sincero. E aí. Está aqui uma Mochila onde eu estou. Olha aqui. Já tenho, já tenho. Ah ok. Avança a roca. Que desculpa. Que desculpa. Esculpa. Vamos para onde? Ok. Agora aqui nós temos que acampar. Olha. Está aí uma... Ah não. É uma ABR. É melhor que nada. Aqui nós temos que acampar mesmo. Não podemos avançar mais que isto. Senão os gajos vão desfoder. Póquer de chips. Está aqui uma ABR onde eu estou. Está aqui uma ABR onde eu estou. Tens o Rikon, não é? Sente. O que? Encontraste essa merda aí? Não. O Crash. Tens o Crash. Também. Também tenho. Está aqui um Forgrip. Até agora ainda não vi nada. E cuidado com as costas. Que os cabrões podem vir. E também. Tem aquela escada. Filhas da puta. Onde é que está o grito? Ai já vi. Fica já aqui na VKPM. Se ficar assim gajos eu fico quietinha. Aí olha para onde é que temos que ir. Para outra ponta do mapa. Silenciador. Pó eu por mim. Olha nós pegávamos no barco. Caí barco. Se íamos. Mas é até ó. Turbina de barco. Oh caralho. Aqui não está ninguém. Siena. Aqui não está ninguém. Não tem problema. O pessoal está a pôr-se no caralho. Porque aquilo fica lá do outro lado. Está aqui uma ICR7. Está aqui uma ICR7. É ICR7 qualquer. Não tem problema. Temos que nos pôr no caralho. Peraí. Não estamos fodidos. Se não estamos fodidos. Siga, siga. Não aterrou aqui ninguém. Mas ainda há aqui isto tudo para dar luz. Pois é. Agora não vamos ter barcos. Foda-se. Só há um Moto 4 caminhão lá em cima. Como caralho. Deixa eu ver deste lado. Foda-se. Aí é. Como caralho. Os gajos foderam-nos mesmo bem. Eu vou lá cima. Os gajos foderam. Não há barcos. Foda-se. Nem mesmo lá no CargoDocs. Há barcos. Já está ali dois barcos a andar. Está aí a Moto 4? Vou ver. Não. Estás ali o caminhão. Estás ali o caminhão. Eu vou buscar o caminhão. Vão ver essas casas. Vão ver isso tudo. Vou aqui à torre. Aproveita para ser no fim do mundo também. Combat X. Deixa eu ver esta aqui, muito defesa. Não há nada. Não há nada. Eu ia com essa merda nem para o deserto. Já se encontrarmos uma moto ao 4.5 a gente troca. Ainda mais rápido que isto. Vais encontrar. Vais levar ainda com o Blue. Ah, não. Não vais levar. Não sei. Não, não vai. Tens de fazer aquela curva ali. Se calhar. É a nossa servite. É a nossa servite. É a nossa servite. É a nossa servite. Não. Não. Caguei-o por aqui. Vamos ver se é à esquerda a moto. É, eu estou a ver. Isto não vai demorar duas horas para eu subir. Não. Não está. Bora, caminhão. Bora passar aqui. Não, não está. Passar aqui. Está ali uma. Está ali uma, é. Bem, então. Já estamos à beirinha. Esta foda. Mas pode ser. Bora. Onde é que é a ponte? É ali. Isto é que eu tenho medo de pontes. Não é para essa, não? Ah, quer dizer. Podes ir por essa, é. Mas... Havia uma outra lá atrás. É que River Town não é uma beca. Pronto. Já passámos. Estava ali a querer. Deve estar alguém a ir para lá. Ai, não. Que é que um caralho. Baixa a cabeça aqui. Está mesmo a dar o BR a isto. Pode sair aqui. Vamos ver estas casas e as bombas e não sei o quê. Stock. Queria algo melhor do que a VKPM. Skulker. Não é nada. Agora estavam aqui dois acampados. Eu fui ali a casa de banho ver se estava lá algo. Ele matou o titan. Parece que ali até vou trocar a titan pela... VKPM. Pelo menos é mais certeira. Vou até dever ter 3 exatas. O que é isso? SITREP, SIRTU COLLAPSE IMMINENT. Foda-se... A questão é, e agora vamos para lá? Pois... não sei... Se calhar mais para cima ou caralho... Bem, eu só tenho minha mamadox. Foda-se... A minha arma secundária são os punhos. Foda-se... Olha, está aqui um cabrão com uma sniper aí em cima. Estão aqui... Isto é o Az... Ai que caralho, nós estamos aí em cima do Azalan, pois é... Pá, não sei para onde é que esta merda vai fechar, né? Mas... Olha aqui um gajo mesmo à nossa frente. Mesmo à nossa... E está lá o outro também a ir para aqui. Pá, é melhor... Cuidado com isso. Cuidado com essa merda. Onde é que o gajo foi? Não sei, eu mandei-lhe o carregador inteiro. O gajo deve ter ficado a um soro, foda-se... Se calhar foi para o labirinto, oh caralho... Ah, o gajo de certeza que foi para o labirinto. E olha que estava o outro gajo também... Lá mais a norte, a subir. E olha que está aqui, foda-se... Não, o gajo não deve ter entrado para aqui. Foda-se, filha da puta... Vazou mesmo o gajo? Foda-se... Foda-se... Aqui está o gajo... Aqui está o gajo... Olha, eu vou ativar a awareness, já? Cuidado com que está aí, gajo... O gajo tem... Um, dois, três scopes de dois. Oh, tem um Razer Wire. Olha que o amigo dele... Se o amigo dele quiser vir, pode vir. Está aqui um buraco, não dá para usar para o buraco. A gente volta para trás... Olha, olha para onde é que vai fechar. Não está muito longe. Pá, se calhar acampamos aqui. A ver se os gajos passam. A entrada é já aqui. Dentro ali daquela casa, ali em frente, estão lá gajos, o que eu sei. Sit-rep, o círculo colapso iminente. Vá para a segurança. A gente pode ficar aqui. Qualquer cena é só fugir para ali para a esquerda, por isso... Pois, espera aí. A melhor é, a gente ir já para o círculo. Salta o muro aqui. É. Ah, queres mesmo ir por fora? Porque se os gajos estiverem por dentro, vão por dentro. Digo eu. Pá, temos ali a árvore grande, mas a árvore é para fora... Olha, hã? Eu ouvi aí uma merda qualquer aí dentro, ou não? Foda-se, eu vi aí uma cena. Se calhar foi tipo alguma... Não sei, eu vi uma cena qualquer. Pá, eu também tenho uma awareness, ainda não estou a ouvir nada. Calma, peraí, peraí. Calma, peraí, peraí. Já não estou a ouvir nada. Olha já para o awareness. Mota. Olha, vem uma mota. Vou deitar. Vou deitar deitar, sou um alvo mais pequeno. Pai, se a gente for para as árvores ali... Ainda faltam 20. Aquela árvore ali à frente. Bem, este círculo aqui vão morrer tipo 10 gajos, assim... Num estalado de dedos. Bem... Eu acho que me vou alixar. 20 gajos. Foda-se. Quê? Vais pardos. Olha, eu já vi um gajo ali em umas rochas em cima. Eu acho que já vi mais do que um. Pronto, estamos aqui, estamos salvos. Olha lá os gajos. Um, dois... Deixa eles matarem-se. Foda-se, olha lá. Estão tendo-se gajos ainda vivos. E estão gajos atrás de nós. Olha, estão os tiros a passar mesmo por nós. Para trás de nós. Não era com a gente. Não era com a gente. Olha lá, eles são disparados um para o outro e estão a falhar os tiros. E os tiros vêm aqui até com a gente. Bem, é que eles vão ficar todos no blue. Olha lá, coitados. Olha, estão gajos atrás de nós. Atrás de nós. Eu estou ouvindo gajos. Não é expectativa. Trava-se na zona indicada de segurança. Eai, ai, 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 tem um gajo aqui. O gajo parou. Olha, está ali um maluco a correr no azul se fosse. Vê pá, há as árvores, dois. Ainda há gajo no azul a correr e a disparar. Acho que eles cortaram. Olha, shhhh. Ah, acho que são os gajos da mota. É um caminhão, é um caminhão. Oh, essa merda. Mas olha, são ali dois gajos. Mas, pá, sinceramente fica deitado. Não fiques agachado. Senão estamos fodidos. Lá na rocha, há 40. Estão lá os dois gajos. Andam ali a passear. Olha, viste. Estavam 20 e tal. Olha, faltam 10. O que é que eu disse? Aquele círculo era... Se isso fosse uma sniper, eu mandava tantas balas aí naqueles filhos da puta. Eu tenho um scope de 4, se precisares para alguma arma. Tenho a Madoc só. Ah. E já tenho um reflexo. Sardar, pá, não sei se manda aquela merda para ali para o círculo ou caralho. E nós vamos ter que nos pôr no caralho daqui para fora. Não, o círculo ainda está muito grande. Não. Estão gajos aqui à nossa direita que eu sei. Eu ouvi os gajos. Uma foda-se. Ou então seguiram com o coiso. Queres ir para onde? Para dentro do coiso? Isto é uma beca escape a vir aqui para dentro, se quiser. Não há inimigos. Não há zombies. E há uma armadura de nível 2. Eu vou ver as campas. Estão-me a cagar. Olha, está ali uma mota. À nossa direita, junto à árvore. Nós conseguimos sair daqui. Consegues? Pois, é que eu acho que nós não conseguimos, mas é por ali. Pela mota? Está aí à frente. Ah, não, não, não. Está aqui. Está aqui uma mesmo aqui. Está aqui um awareness, se eu levar. Está ali um gajo à frente. Está ali um gajo. 240. 240. Ao pé da mota. Espera aí, vou-me deitar. Caso é a awareness. Pai, não. Cuidado, está aí um gajo mesmo à direita. À tua direita. Acho que esta é merda, meu. Anda aqui para dentro. Anda aqui para dentro. Anda aqui para dentro. Olha, está aí. Olha o gajo mesmo ali. O gajo acho que já te viu, meu. Olha que o caralho. E há o gajo. Filha da puta. Foda-se. Opa, fiz bosta. Foda-se. 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 Foda-se no pico da cena, meu. Eu não acredito nisto. É por isso que eu não queria ir tapitar ali. Estava ali dois gajos mesmo a 10 metros de nós para ir. É a terceira vez que isto me acontece hoje, meu. Há bocado que o caminhão também colei as duas cenas ao pé de mim. E agora? Colei esta na grade. Que fazes estúpido. Com tanto espaço, aquilo colou na grade. Foda-se, tu foda- eia, tu tão foda- isto. Tem cada ponto há um gajo. Foda-se, tu foda-se. Fica aí escondido na rocha. Pronto, já os encontraste. Faltam esses aí de trás. Vão destruir aquela merda. Ou vão destruir uns aos outros. Que é o mais certo. Foda-se, aqueles dois paneleiros estão ali, caralho. Foda-se. E eu não sei muito bem onde é que eles estão se tão... Foda-se. Ai, eu estou tão foda-se agora. Foda-se. Que apareça alguém, caralho, de outra equipa. Foda-se. Vai ter que ser que se foda-se. Alguma cena manda um machado de maravilha, olha ali. Foda-se, cara. Menos um. Next. Ah, 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 não estava aí acho que... Ah, não acho que não tem... Está aqui mais um, está aqui. O gajo que eu apontei pela primeira vez não era um gajo que tinha armor level 3. Portanto, já está aqui mais um... Olha onde é que tu estás. Olha bem onde é que tu estás. Ai, ai, eu sei. Só que eu sei nem que isto é guada-mal para mim também. Há dois gajos. Porque eu não sei, tipo, de onde é que eles vêm. Eles irem para aí e vão se matar. E esse jogo estava a ganhar se eu não fosse um estúpido cola-granada e suicida-se. Ah, o gajo morreu. Olha aqui o gajo. São aqueles dois paneleiros, meu. Eia, foda-se. Estou fodido, meu. São aqueles dois filhas da putas. Não, há um que está sozinho. E o que estava lá, onde eu morri com a granada, também estava sozinho. E tu agora estavas a disparar, disparar, mataste um gajo... Olha ali um gajo a mexer-te, viste? Já vi um, já vi um. Já, estão sozinhos. E agora irem para aí e vão se encontrar. O melhor mesmo... Era... Era... Era o quê? Era... Não consegues... Ah, peraí, peraí. Mas é o Outlander que eu tenho. É o gajo... Ah, não. Pensava que o gajo só sabia... Pá, também acho que não... Olha... Eu disse que era só um. À esquerda, acho eu. Eu disse que era o gajo. Major instabilidade detectada. Evacue a zona de segurança. Na zona de segurança. Mata o gajo com o machado, és o herói. Tens granadas e merdas, não? Não. Tens o machado. O gajo está atrás desta pedra. De certeza. Ou então está ali naquela árvore. Num deles ele está. Ou naquela árvore, ou naquela rocha. Agora eu vou ter que me mexer. Para ir até com ele. Que esta merda está me bolhando a ver. Manda o machado. Manda o machado lá para o fundo. Gaste de stress e tudo puma. Foda-se. Até aí há aqui alguma beca, caralho. Piscar uma granada, oh caralho. Se calhar até tem. Pá, arrisca. Pá, arrisca. Então estás bom? Já ouvi. Não é aquele cabrão? Ah, não é, não é. Olha aí. Boa. Foda-se. Foda-se. Foda-se.